Primeiro passo, quando chegar nessa tela não clique em nada, apenas vá descendo até chegar nessa barra e clique nela. Segundo passo, depois que chegar nessa tela não clique em nada e espere os 8 segundos, depois clique em pular anúncio. Pronto, agora pode aproveitar o vídeo, continue assistindo para conhecer mais sobre o jogo. Extreme Car Driving Simulator é um jogo de direção no qual nos sentamos atrás do volante de diversos carros de muitas cilindradas de capacidade. Ao dirigir livremente pelas ruas de uma enorme cidade, testaremos nossas habilidades de alavancar as propriedades mecânicas de cada veículo. Além disso, o título oferece a opção de completar diferentes missões para obter recompensas que nos permitirão destravar novos carros. Um dos aspectos mais interessantes de Extreme Car Driving Simulator é que, ainda na garagem, já poderemos personalizar completamente cada um de nossos carros. Nós não somente poderemos modificar suas cores e certos aspectos estéticos, como também configurações mecânicas específicas para poder ajustar experiência de direção às nossas necessidades como motoristas. A experiência de dirigir cada um dos carros é muito realística graças aos espetaculares gráficos 3D do jogo. O controle de sistemas é completamente adaptado aos dispositivos touch screen, e isto irá permitir que aproveitemos o máximo de cada carro com facilidade. Apertando nos pedais de acelerador e freio nós controlaremos a velocidade, enquanto girando o volante modificaremos a trajetória como precisarmos. Para sentir a velocidade, Extreme Car Driving Simulator mostra constantemente a quantos quilômetros por hora estamos correndo. Esta informação na tela será de grande ajuda quando entrarmos em missões que nos requeram passar por certos radares ou pontos de controle. Extreme Car Driving Simulator inclui veículos de marcas bem conhecidas, tais como Nissan, Audi ou Bugatti, que nós podemos testar tanto nas ruas da cidade quanto em circuitos fechados. Demonstrando nossas habilidades de direção, nos esforçaremos para completar missões a toda velocidade e, assim, quebrar todos os recordes em cada jogo. Mas se estivermos à procura de uma experiência mais tranquila, também poderemos desfrutar de uma corrida atrás do volante de um destes espetaculares carros de competição no modo de direção livre. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graça e direto, tamo juntos. De graça e direto, tamo juntos.